Olá a todos, hoje trago-vos uma receita diferente, atum braseado com cuscuz de legumes. Não esquecer que o atum é rico em vitamina B e D e ômega 3, pode encontrar em nacos ou também em bifes. Tudo isto vai fazer um jantar e peras para toda a família. Temos aqui bifes de atum, eu vou começar por partir laranja e vamos deixar temperado com o sumo laranja. A laranja vai tornar o sabor mais macio, temperar com uma pitada de sal e vou juntar também uma pitada de pimenta. Para este cuscuz, eu já tenho água a ferver e tenho aqui os cuscuz. Tenho também cebola roxa, ervilhas e corjeto. Vou picar aqui um bocadinho de corjeto. Como nós neste caso não vamos colocar nada no fogão, vamos utilizar diretamente os cuscuz numa taça com água a ferver e fica diretamente confeccionado, eu vou cortar os legumes também pequenos para que tenhamos menos trabalho. Tudo isto são dicas fáceis, rápidas, para um jantar melhor e mais saudável para todos. Vamos juntar aqui mais ou menos uma chávena de cuscuz. Juntamos também uma pitada de sal. Vamos juntar a água a ferver. Podem ferver diretamente no jarro elétrico. Vou juntar as ervilhas. A cebola roxa. E a corjeta. Vou juntar um pouco mais de água também para os legumes ficarem cobertos. Confeccionarem. Vamos só aqui juntar bem os cuscuz com os legumes. E eles ficam a cozinhar sozinhos. Eu pré-aqueci aqui este grelhador para fazermos então o atum. Vou juntar aqui um fio de azeite. Diretamente na posta. Vamos barrar bem. Aqui deste lado. Para que a posta, quando colocarmos, não agarre. Vamos colocar aqui as postas do atum. Como podem ver aqui à frente, ele está a ficar já mais branco. Quer dizer que está a ficar bem cozinhado, digamos assim. Eu vou virar com cuidado. Aí em casa da frigideira podem ter que pôr um bocadinho de azeite. É isto que nós queremos. Braseado. O cheirinho é caramelizado. O cheirinho é... Aqui é a fumo, digamos assim. Muito, muito bom. Um aspecto incrível. Mexer o cuscuz sempre com um garfo. Para ele ficar soltinho. E não partir os grãos para não ficar espapassado. Com os cuscos com os legumes. Na base. E vou colocar assim. Uma rodela muito fina de laranja. Para colocar no prato. Este cheirinho a laranja sabe sempre bem. Façam aí em casa, porque este é meu. E vou colocar no prato.